Os 5 jogadores que tem o maior salário no futebol brasileiro. O primeiro lugar vai te surpreender. Antes da lista vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, curtir, comentar e compartilhar. Vamos ao vídeo. Em quinto lugar temos o Hulk do Atlético Mineiro que recebe 1 milhão e 300 por mês. Quarto lugar vai para o zagueiro Davi Luiz que recebe 1 milhão e 500 por mês. Pra um zagueiro tá bom demais. O primeiro lugar vai te surpreender. Eu tenho certeza que não é quem você tá imaginando. E o terceiro lugar vai para o uruguai o Giorgia Mandei Arrascaeta que recebe 1 milhão e 600 mil por mês. E é o estrangeiro mais bem pago do futebol brasileiro. Errou você que achou que o Gabigol era o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Gabigol recebe 1 milhão e 600, mais um pouquinho do que o Arrascaeta. 2 milhões e 100 mil.